Seguinte, tamo de volta aqui no Yu-Gi-Ohzom, tão vendo ali que já tô com a Ixu aqui, tô ali recheado de gema, então hoje é dia rapaz, hoje é dia de ficar pobre. Ih rapaz, olha quem tá ali já esperando, o bicho já sabe, já tá ali no bico ali ó, no cantinho ali que chamando pra mão já. Ah, sua hora vai chegar, andarilho. Hoje é o seguinte, tem o Electric Overload, tem uns negocinho aqui, já passamos da primeira fase, eu vou abrir primeiro o Electric. Mas, o segundo quinhentão que eu vou gastar vai ser no, qual o nome mesmo? Do da Fênix? Dá um Off-Dest, eu vou gastar no da Fênix, e o pacote que eu tirar algo melhor né, o que for melhorzinho aqui nas estatísticas, o terceiro pack vai ser ele. Agora eu vou ter que dar uma variada né rapaz, já passou umas semanas, então é isso aí. Cê já sabe aqui, agora visto melhor né, passado uma semana dá pra ver melhor o jogo, então eu ainda quero, quero muito agora aqui das ultra raras. Tem essa aqui agora, virou específico pra ninja, tem que ter aquilo ali rapaz, o ruim é que pra ficar show de bola tem que ter três dessa, mas essa aqui eu já não conto com isso não. Se eu tiver uma aí, a gente tenta fazer um milagre. Xyprezãozê, claro, 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 claro. Outro sapinho, seu pigata de boa, um já tá bom, eu queria mesmo o Scratch, mas como eu falei no vídeo lá com o Miguel Jo, que eu vendi o meu Scratch, aí só tem um. Tinha dois Scratch, é mole, ia dar bom. Ih rapaz, esse aí eu não quero muito não, aquele Bista Fantasma, só tem dois, pô, se tivesse aí mais do arquétipo. Esse aqui é bom pra caramba aí, pro esquema de máquinas União. Monarca bonzinho. E tem aqui o criador, que dá pra fazer um esquema com ele, mas não tô muito feliz não. Essa aqui das ultra raras a gente viu, mas esse aqui também é bom pra máquina União. E, barreira de gelo tem que ter esse cara aqui, né? Mas o que? Hino Kogodogun? Não faço ideia o que esse cara faz Mas parece meio One Piece também, né? Não, não, tá de saiote Acho que no One Piece ninguém usa saiote, não E, deck de ninja tem que ter o Sasuke ali Sasuke, Sasuke, Sasuke Bora pro 500 Estão no 500 aqui 500 assim, rapaz Aqui a gente abre assim, 500 em 500 Quem vem? Quem vem? Olha aí, ó Olha aí, ó Olha o XYZ vindo, moleque Nossa Caribo faz a festa, pula, vai pra lá Ignição de corrente, esse eu não conheço Uma vez por turno, se um ou mais monstro que o seu conto Quando o seu conto vai destruir Por efeito de um card do seu oponente Exceto durante a etapa de dano Você pode escolher um card no campo e destruir Exceto durante a etapa de dano Ah, mas o bom é que ele é contínuo Então você pode deixar Ah, gostei, gostei desse aqui, cara Ah, mas é do oponente Se o oponente destruir um próprio monstro No campo, né? Porque ele tem um cadáver, é muito doido E o Oni Jutsu aí? Gostei, hein? Ofereço um monstro ninja Invoca para a expressão em qualquer número de monstro ninja do seu deck Com a fase voltada pra 5% de ataque Com a fase de defesa Com a fase voltada pra baixo Cujo nível combinado seja igual O nível do monstro exercido como tributo Com esse cadáver de campo Destruir esses monstros Ah, dá pra rechear o campo Gostei, gostei Olha, esse Genex é muito bom, cara Quando esse card foi invocação pro tributo Usando um monstro Genex Se o tributo do monstro Genex é um cara Destrói um card controlado pelo oponente Ele é 2.300 É um tributinho aí Gostei, hein? Gostei, gostei, gostei Não, veio solitário Mas gostei, caribbo Caribbo fez a garrafa RG Que conhecemos aí O nome é bom, hein? Opa, muito bom esse ninja, cara Esse ninja tem planos pra ele, cara Ah não, só que essa arte dele Não vou falar nada Tem a porcaria de uma marca d'água ali, mano Parece que pegaram a imagem no Google ali Sem ter direito autoral Um afortunado Condor das Névoas Gostei do nome Você pode invocar esse card Convocação especial da sua mão Ao devolver a mão Um monstro Vale das Névoas Em seu controle que eu faço pra cima Se fizer isso, eu tago esse card Torna 1.700 Quem é Vale das Névoas? Não me vem à mente Numenieratis Testudo Queria ver a testa da tartaruga Fala quieta estuda, mas ela fica só mostrando Mostrando o queixinho Vem, Shizu Chegou a travar, viu? Chegou a travar agora que vem o Supremo Nossa, é monstro? Então vamos ver Revira a volta Ninja do Dragão Azul Mais vez por turno No card da arena descarte Um monstro ninja E um card ninjutsu Pra alvejar um monstro Que faz pra cima Pelo oponente Esse turno É feito daquele monstro São neutralizados Além disso O monstro não poderá atacar Ah, gente Um tributo pra isso tudo Não, não gostei não Shiron, o mago Mais vez por turno Você pode descartar um card de magia E depois escolher um card de armadilha magia Pelo seu oponente Destruir Bom, cara Muito bom Muito bom 1800 Ataque bom 4 estrelinhas Não precisa de tributo Com efeito de que você descarte um magia E destrói um magia de armadilha do oponente Gostei, né? Gostei Gostei Não te enganar não Gostei Mas podia ter sido melhor Pássaro das trevas Negadado E o Unisapo Esse card pode atacar o oponente diretamente Quando ele fizer isso Você pode destruir um card de magia de armadilha contada pelo oponente Se tiver um sapo em seu controle Exceto o sapo viscoço Ou Unisapo Sapo viscoço Quem é sapo viscoço? Agora eu esqueci, mano Tá bom, né? Pegando carta nova aqui Por enquanto esse pack tá bom, hein? Pode ser que o terceiro seja dele YZ eu já tinha E esse aqui Vou escolher o monstro que eu faço pra baixo É esse aqui é o que tem um efeito mais, né? Não sei Vamos ver depois E o Dragão Azul Começando a repetir Só porque eu falei que esse pacote tá ficando bom Besta fantasma, né? É, mais ou menos Lurre mitológico Quando esse card for descartado ao cemitério Invoca por invocação especial Um outro mitológico que tem Você mostra o mitológico Joga como tributo E aí você faz alguma coisa lá E esse cara aqui é mitológico E tem efeito como é do tributo aqui, cara Quando é descartado Gostei, gostei disso Retorno precoce Esse é muito bom, cara Você bane o card da mão E retorna um card banido seu lá Um monstro especial em posição de defesa Eu tô usando ela no deck Que eu usei no vídeo Que eu fiz contra o duelo O duelo contra o Miguel Ju Que é pro canal dele Olha o sapo deles aí Eu só tinha dois Gostei XY Esse aqui, ó Você pode descartar um card Depois escolher um card de magia Magia que eu faço pra cima Que seu oponente controla Destrua o alvo Que eu faço pra cima Não, eu acho que aquele outro é melhor mesmo Aquele outro é melhor E eu já tenho dois dele Gostei mais, hein? Gostei mais, hein? Só que falta os monstros, gente Eu acho que eu só tenho dois Olha o general da barreira Na fase principal Você pode fazer invocação normal De uma barreira de gelo Além da normal É, rapaz Esse efeito só pode ir uma vez por turno O efeito é bom Aí você se assusta pelo ato Pelo tributo, né? Pelo preço dele aqui Pelo nível Mas barreira de gelo Tem esquema de De chamar um outro barreira Mesmo que ele seja Parrodex Mapá do tesouro conhecemos E o sapo de ferrão envenenado Que quando ele tá no campo Com o vaso pra cima E enviado pro cemitério Você pode comprar um card Tem melhores Já vi melhores que você, cara Eu ia falando ali do... Eu usei um deck No vídeo que foi pro canal Do Miguel Joker Quem não assistiu O que eu fiz com ele Não viu o deck Mas eu fiz um deck lá de Invocar monstros banidos E hoje eu comprei A última peça que faltava Pra aquele deck lá Então eu vou Trazer no canal Tartalada Gostei do nome E da foto Combinou Combinou Tartaruga galada Quando uma armão Tipo água, serpente marinha Ou peixe Seu cantor eu faço Vai ser fumo banido E vai acontecer com a minha Segurança do cenário Da sua mão ou cemitério Os monstros banidos Deve ser tipo água, serpente marinha Ou peixe Mesmo após banido Ah tá Daí o que você faz Com esse cara aí mano Mas é quando eles forem banidos né Bom né Olha o ninja dragão negro O ninja tá legal aqui O negócio hein Não pode ser focado O cemitério O cemitério É certo por efeito O monstros ninja Ou o card ninjutsu A ver por tudo A gente já tava Tando qualquer duelista Você pode enviar O seu cemitério Monstros ninja Ou o card ninjutsu Da sua mão Eu confesso Pra ser um monstros Do campo Depois escolher O monstros do campo Banal Você pode enviar Pro cemitério Um ninja E um card ninjutsu Da sua mão Ou do campo Pô mas você manda dois mano É Não sei Não sei Não sei Olha eu gostei desse pacote Provavelmente vai ser o que eu vou abrir na terceira lá Porque veio uma outra rara né E é o shirou Das que tem lá Não é o pior não Longe disso Veio um genex aqui Que eu quero mais dele Porque ele é bem da hora Unisapo aqui Agora eu vou saber quem é Quem é o sapo viscoso Quem é o sapo viscoso Esse aqui Sapo belze Sapo dez Sapo dez Sapo arbóreo Sapo de ferrão Quem é sapo viscoso Gente Eu acho que nem tem No jogo Veio outro sapinho Agora eu tenho Não agora eu tenho dois Eu tinha um só Nossa Preciso de mais um dele VXY mais essa fusão aqui Mais ou menos Mas agora eu tenho dois dessa aqui Tá bom Mas tem que vir os monstrinhos Gostei aqui do barreira de gelo que veio Veio uns ninjas ali Mas com efeito meio Meio ruim de fazer O efeito deles ali mano Bom Eu vou agora de Phoenix Phoenix Conhecem Phoenix? Esse aqui é o mascote do KFC Ah Só pra lembrar aqui 47 pacotes Pois é né Abrimos muito da última vez Eu não reinicio mais Porque eu já peguei Três da Três desse aqui Que é pô Uma carta mais versátil do universo O resto aqui que me falta São só Grande Cavaleiro da Chama Ele é muito útil aí Atualmente como estamos né Esse aqui é bonzão Pra um deck de zumbi É zumbi que ele chama? É zumbi Ele é muito bom cara E é isso E é isso Do resto aqui Acho que eu tô feliz Fiz apenas de um De um De um zumbi Zumbi Cavaleiro Tributo E Phoenix Com duas Phoenix Eu já fico felizão mano Nunca mais abro esse pacote Vejemos Vejemos Eu acho que eu não posso clicar Nas cartas que eu quero Antes de abrir o pacote Que a Konami fica te olhando Aí ele vai falar Ele clicou nessas cartas aqui É porque são essas que ele quer Então são essas que eu não vou dar Cerimônia do Katon Pô nem tá escrito ninjutsu lá hein Ixizu Ixizu Meu Deus do céu Beg Meu Deus do céu Avatar Bebê Foi né Foi o que eu falei Que eu queria né Bom Só que o deck de zumbi É um dos que eu tô mais Ixizu Mais longe de fazer Porque o deck de zumbi Precisa de um Gozukizinho lá né Pra ficar da hora ninjutsu Car de Dalma E Aí eu gostei Aí eu gostei Gostei demais Gostei Tá aprovado você Eu acho que não Já tá aprovado mano O outro pacote vai ter que ser desse aqui também Lucano Abóbora e Ninja Depois Lucano Lady E quebra cabeça Tá E agora Esmagador de osso Invasão E Prisma Mais um Cortiça de Cortis Arte do Tijilo E Hipogrifo Tá Olha Olha o brilho Olha Não teve Ixu vem Também não vem Então O que que vem aqui pra gente Não vem nada né Esmagador Lucano E Rebelião da Besta Tá bom A gente aceita aí o destino Tá triste agora hein Bebê Dragão E o Cavaleiro Arrasta Fogo É daorinha esse card aí mano Opa Opa Azulzinho Eu gosto do azulzinho cibernético mano Sabe porquê Por causa disso aí ó Nossa A Ixu não fez nada Meu irmão Musgo girassol E rebelião da Pra Besta não gente Besta não Mas gostei Esse que eu vou abrir galera Vou abrir outro desse Porque Cavaleiro Condutor Gostei hein Eu tô ficando feliz hein Tô ficando feliz E é só uma questão de tempo 37 pacotinhos rapaz Eu gosto de mini pack Se quiserem chegar no aniversário E quem não sabe o que me dá de presente Mini pack Mini pack A gente aceita Berinjela e boa gestão Sai daí você tá solitário Veio cortiça Avatar E Mordomo De Nefts Agora vem caninos Musgo E prisma Tá bom Tá bom Eu vou aceitando Aceita aqui meu destino Bebê vampiro Lady vampira Quebra cabeça Beleza Próximo Card da alma Arte do sigilo E cerimônia de selamento Agora veio Veio Esmagador Berinjela E desvombato Mais um Quem vem Quem vem Quem será Arte do sigilo Lady vampira E castanha Acabou Tá acabando Esse aí é o último Acho hein Me surpreenda Eu acho que não vai me surpreender Em nada Card da alma Lucano E prisma Tem mais um É esse É ele É ele que nós vamos buscar Tá vendo ele ali Caraca mano Queria ver o trapézio descendente Da fênix Não tá vindo Invasão Girassol E boa gestão Não Esse aqui é o último É o último já Não sei Mas acabou né Bebê Arte E ninja É É porque a gente não tem sorte Em sequência né Então devia ter aberto o outro mesmo Não sei É Tudo isso aqui Eu já tinha 15 de cada uma Mas gostei hein Gostei Tô felizão Veio nosso amigo das chamas Porque hoje em dia Muita gente tá chamando Monstro em vocação especial Mano Seja ele zumbi Seja a própria fênix Seja dragão negro Tá uma coisa de louco E ele é um gêmeo Quando você invoca ele pela segunda vez Você ativa o efeito de gêmeo dele Que quando ele batalhar Com algum monstro invocado especialmente Vai banir No começo da etapa de dano Então eles nem chegam a batalhar em si Cara De certa forma é melhor do que o Guerreiro lá Dedê do Kaiba Porque ele se mata Esse cara aqui não se mata não Rapaz Ele fica no campo Além do fato de Ele ter 1800 Então mano Muito show né Bom A fênix é boa e tal E eu queria isso aqui Porque ela descarta uns cards inúteis Da sua mão E o deck de fênix Normalmente você fica com card inútil Na mão cara Seja ele A ilha de fogo Ou seja ele O card da alma Então né Tamo aí Ah gostei Sobrou o que ali mano 20 20 pack 20 packzinho Eita aí Acabou a net Acabou a net Ainda bem que eu já gravei o vídeo mano Ainda bem que eu já gravei o vídeo Oi Oi Caiu tudo Lá 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 Agora foi mole Que estranho Enfim Sobrou 27 ali Vamos ser rápido aqui Pra fazer um breve A breve leitura labial dos pacotes Desse aqui tem 180 ainda mano Tem muita coisa É um ultra rarinho ali Tamo feliz cara Por enquanto não reinicia nada Ah eu não falhei Mas esse cara aqui também é bom mano Apesar de ser espírito Ele tem um efeito muito doido Quando esse card infeliz De dano de batalha Lá foi o do adversário Compre cards do seu deck Até você ter 5 cards na mão Então Isso aqui é útil demais Isso aqui é um Como é que é a última aposta aqui Em forma de monstro rapaz Enfim Foi isso que nós peguemos E agora é Montar os decks E ficar aguardando aí Que essa semana tem hein O mano crazy lá Canal crazy Todos conhecem Creio eu né Tá fazendo o campeonatão Dos youtube E eu tô no meio É dessa vez Ele chamou A galera fez lá A massa Se movimentou Valeu pra ele Bom Bota aí Eu vou fazer uma doideira Aqui Vou esforçar bastante Vou cortar aqui As dietas aqui Pra arrumar tempo E vamos participar disso aí Então creio que essa semana aqui Ou na próxima Acho que estão decidindo ainda Por causa do tal do campeonato mundial Mas a gente vai começar a duelar E postar os duelos do campeonato Em nossos respectivos canais Então fiquem ligados aí Que vai vir aí Essa quebração de braço aí Mas é tudo amizade também Rapaziada É tudo parceragem E eu me divertindo e divertindo Quem assiste já tá show de bola Mas claro que nós vamos Partir pra dentro ali Na seriedade E mantendo o respeito ali né Sem machucar muito Nossos amigos Mas vamos tentar E bom Foi Agora passado aí Essa euforia de lançamento de pack Que a Konami lançou 50 pack em dois dias Quais vocês estão abrindo? Tô ainda lá no último Na elétrica Ou quais vocês estão aí Se dedicando Ou tô guardando a gema Porque agora tá um negocinho Aqui de campeonato mundial A Konami tá dando 1500 gemas Acho que é 100 por dia Até o dia do campeonato Mundial Então não tem Ninguém vai reclamar Que não pode comprar pacote Qual vocês vão gastar? Onde vocês vão gastar isso aí? Fala, fala Só tem como gastar no pacote Não tem outras coisas Mais que os gemas não Eu vou montar o deckzinho aqui Que se vocês quiserem Já a prévia dele Eu acho que é isso Que eu vou mostrar essa semana A prévia eu usei Contra o Miguel Jouca Vou botar o link do duelo Aí na descrição Duel amistoso Foi um pro meu canal E foi um duelo diferente Pro canal dele Aqui é assim rapaz Não vou mandar a mesma coisa Pros dois né Tem que ter conteúdo Eu usei dois decks No vídeo dele E o primeirão É esse que eu tô trabalhando E eu já gostei lá Já funcionou mais ou menos Do jeito que eu queria Então é isso aí galera Deixa aquele likeão aí Se inscreve se não for inscrito Balança o sinão E mostra pros amigos Que os amigos gostam De um Miguelzinho né Se você gosta Se os amigos gostam Rapaz Assim que a gente escolhe Nossas amizades A pessoa tem que gostar O que a gente gosta Senão não merece ser nosso amigo Tô brincadeira isso aí Mas é isso aí Tamo junto galera Até a próxima E o cara tá aqui esperando Vamos bater nele Mas antes tem que mudar de personagem Opa valeu Roma Rock Tamo junto E se você gostou do vídeo Deixa um like Um favorito E se inscreva Pra não perder os próximos Até mais